Rapaz, vim fazer um exame de sangue aqui, ó, de novo, vou clicar três vezes. Queria ficar só pra mostrar pra vocês aqui, já vim preparado já, mas tá um frio, vou botar assim na minha jaqueta aqui e vou começar com o negócio sério. Rapaz, tá precisando de sol, viu? Eu tô, eu tô, desde domingo à tarde que eu não saio de casa. Hoje é quarta-feira de manhã, né? Tá uns dois graus. Aí eu não saio de casa, desde domingo. Aí eu preciso de sol, cara, eu não saio, não pego sol de jeito nenhum. Ó, essa, essa, já sei o que eu tomei aqui, essa, tirei sangue aqui, não tem nada a ver com o título do vídeo, não. Eu tô morrendo, né? Hoje, hoje eu estou com um pouquinho de gripe, minha garganta, minha gripe, eu peguei ontem, comecei ontem, noite. Eu sei que era só uma irritação na garganta, mas não tem nada a ver com a adiação, é só meu colesterol que é ruim mesmo. O ruim é alto e o bom é baixo. Isso que tá me fazendo tirar, fazer o exame de sangue. Olha ali na farmácia, ele tá, ele descantar cinco graus, se não me enganei. Acho que eu vou numa caminhadinha, pra ver se aproveita esse sol aqui, viu? Porque quando eu tô doente, assim, quando eu me sinto doente, eu fico um ou dois dias repousando na casa, tranquilo. E depois eu, eu saio, eu tenho que sair de casa pra poder puxar energia. Aqui, por exemplo, fazer o teste com o vídeo. Olha, eu vim de ônibus pra cá, mas eu acho que eu tento ir a pé frente, pegar uma parada mais lá pra cima, né? Porque a ladeira lá pra casa é útil. Mas, na verdade, esse vídeo faz tanto que eu quero falar com vocês sobre isso. Pra dar a gente estar morrendo, né? Mas eu, agora que eu vi aquele filme lá, Não Olhe Pra Cima, eu resolvi conversar com você, porque tem uma coisa assim, não vou falar nada de política de Um Olhe Pra Cima, porque, claro, eu odiei esse filme. Esse filme é muito ruim, na minha opinião, mas não tem nada de política que eu vou falar, não. Será que eu acho engraçado o fato do cara pegar os docinhos de graça e vender por 10 dólares? É bem político isso mesmo, é bem corrupto mesmo. Mas, assim, eu odiei esse filme, odiei a direção. A ideia é muito boa, né? A crítica é muito boa, mas eu odiei a direção. Mas teve duas coisas que eu achei super interessante discutir. Eu não vou falar da política, não. Eu não vou falar que o povo é cego, não, como diz no filme, né? Porque todo mundo viu isso, né? A política é errada, o povo é cego, o pessoal só olha pro seu interesse. Os pessoal só olha pro seu interesse do dinheiro, essas coisas, né? O milionário lá só quer saber do dinheiro. E o povo é cego que o cara tá dizendo que ia acontecer. E o povo, como político, disse que não, deixa de ser besta. O povo ia na onda dele, né? Vou voltar aqui nessa praçinha que você tá acima que vai passar um pouquinho com vocês aqui. Só nós dois. Aí. Esse banco baixinho. Aí. Ah, aproveita pra pegar um pouco de sol. Tô precisando de sol. Bom, pessoal, então é isso. Aí é uma coisa que eu acho interessante, que a gente tá morrendo, né? A gente sabe disso. Eu digo, o ser humano é o bicho mais burro que existe. Vamos falar, o ser humano é o único animal racional. Ele pode ser racional, mas não é tão inteligente assim, porque ele sabe que tá morrendo, né? Ele sabe muito bem que daqui pra qualquer hora aí, papoca, né? Então ele, o que eu acho assim, o que eu acho, não é nem, às vezes, a pessoa sabe disso, né? Mas o negócio é, o negócio é poder, né? Mas às vezes a pessoa tá lá e diz assim, ah, depois eu faço, depois eu vou, depois eu sou feliz. O que é que a gente quer na vida? A gente quer ser feliz, né? É dinheiro pra quê? Porque a gente quer dinheiro. A gente quer dinheiro pra ser feliz. Aí a pessoa fala, não, depois eu vá, depois eu vejo, depois eu faço. E não é feliz. Tipo o ciclo da vida. O ciclo da vida é esse, né? Você vê seus pais morrerem, vocês têm filhos. Vocês morrem, seus filhos têm filhos, você morrer. É o ciclo da vida. Então você não aproveita o seu pai com ele. Quando ele tá velhinho, você pensa, aproveitar meu pai. Mas você não aproveita, você não fica com o seu pai com ele, gosta que você fica assim. O seu pai quer atenção dos seus pais, né? Eu digo papai e mamãe. Quer atenção. Eu moro longe. Eu sei o que é, não poder ver meu pai faz dois anos e meio que eu não vejo meu pai. Desde 2019, ou tudo de 2019 que eu não vejo meu pai, pessoalmente. Eu vi lá, graças a minha tecnologia, é muito útil, né? A gente vê pelo telefone, a gente fala todo dia pelo WhatsApp. Mas eu não vejo. Minha mãe, ainda bem que ela ainda viaja pra cá. Eu vi a minha mãe, setembro do ano passado, ela veio aqui. Ela vai venciando, né? Se Deus quiser. Então tem que aproveitar os pais, tem que aproveitar a família, tem que ser feliz. A gente vive deixando pra depois. Porque a gente pensa que tem tempo. A gente não tem tempo nenhum, rapaz. Olha aí a chaminé. A gente... Eu, por exemplo, né? Eu não sei quando eu vou morrer. Você sabe quando você vai morrer? Ninguém sabe quando eu vou morrer. Eu, por exemplo, daqui pra casa, não chegar mais em casa. Eu posso ter um ataque, eu posso ter se atropelado. Eu posso muito bem. Construir uma tragédia comigo. Ninguém sabe quando vai acontecer. Mas eu não estou realmente vivendo a paranoia também, não, né? Passar a ficar na paranoia o dia todo com medo, né? E se você fica em casa, você pode morrer dentro de casa também, viu? Tem que negócio. Você pode nem sair de casa que eu tenho medo de morrer. Você morre dentro de casa também. Mas não fica aquela paranoia, né? Você tem que viver. Agora o que eu acho que você tem que é pensar melhor nisso. O que você está fazendo. Se você deixa você feliz. Se é o que você quer. Se quando você vai dormir, você pensa assim. Caramba, foi massa esse dia. Vou pegar a plaquinha dentro de casa, hein? Não é? Pode ter sóbrio que eu não sei o que é, não. Então, no filme, né? Bom, então aqui eu estou dando de motivacional, né? De corte. Dendo para vocês verem, serem felizes. Eu sei que é difícil, caramba. Eu também, eu sou humano. E não sei. Não sei fazer... Ser feliz. Eu sempre quis morar na França. Um desejo que eu tinha. Um sonho que eu tinha era morar. Vim morar na França. Eu morei na Guiana. Desde que eu cheguei na França, na Guiana francesa, eu quis me morar na França. Demorei 28 anos para me morar na França. Casei, tive filho e tudo. Trabalhei várias vezes. E depois que eu me morar na França. Então, eu estou aqui, é o sujo falando mal lavado, né? Na verdade, né? Eu fico falando, ah, você tem que ser feliz, tem que curtir, tem que aproveitar bem a vida, porque ela é curta. Quando é aquela música trem bala, né, meu irmão? Pô, quando vê, já era. Eu já estou com 45 anos, esse ano eu vou fazer 45 anos já. Parece que foi ontem que eu estava com meus 15, 16, brincando por aí. Com meus amigos, conversando com meus amigos. Vai passar muito rápido. Meu filho vai fazer 18 anos esse ano. Parece que foi ontem que eu estava carregando aí no colo. Uma felicidade que eu tinha na minha vida foi ter filho. É trabalho. Não dá trabalho, mas é uma felicidade, né? Hoje à tarde eu vou no meu médico, eu vou bem ali, assim. Posso direto que eu partia lá. Eu abri aqui para ir lá para a minha casa. Eu vou no médico hoje, mas só para ver meu visão de sangue que eu fiz com colesterol, né? Fazer um check-upzinho, só para ver se está tudo ok. Eu estou carregando até meio ruim. Mas eu sei que é gripe. Que a matinha que pegou gripe, eu peguei gripe. Não vou morrer em casa disso, não. Acho eu, né? Estava vendo o olho dos pombos? É, pô, meu bem-te-visto aí. Tem uma gola bem ali. Mas o meu medo, né? Não é tudo da morte, não. Claro que eu tenho medo do desconhecido. Quem não tem medo do desconhecido, né? Desconhecido é terrível. Mas o meu medo mesmo é como é que vai ser quem vai ficar. Meu filho, minha esposa. Se eu morrer isso da minha mãe, por exemplo. Meu pai. Essa é a agonia que dá na gente, né? Ninguém sabe se a morte é boa, né? Ninguém sabe se a morte é tranquila, é boa. Ninguém sabe. Ninguém voltou de lá para dizer, né? Isso não é uma história de fantasma. Mas ninguém diz, rapaz, morre aí que é legal. Se bem que tem aquele filme lá, né? O... Mas, bom, eu não quero experimentar, não. Deixa Deus me levar mesmo. Quando ele quiser, eu vou. Mas agora, não quero experimentar, não. Essa igreja aqui foi uma das primeiras que eu vi. Falando do filme agora. A gente está falando da morte, que a morte é triste e tudo. Mas vamos falar do filme aqui. O filme não olha para cima. Desde que eu sento e tem um sol na minha cara, eu me lembro do Bancoala, né? Sol. Pois é, o filme não olha para cima. Nesse filme... Agora eu estou ceguinho só na minha cara. Nesse filme, a ideia é... O pessoal sabe que está vindo um cometa, né? Que em seis meses, esse cometa vai chocar a terra e vai todo mundo morrer. Não tem salvação, não. Aí os cientistas sabem disso. Eles acreditam nisso, né? Que em seis meses, se ninguém fizer nada, não. Aí o pessoal descobre que tem ouro. Ouro, não. Tem um negócio muito rico, né? Eles cometa, eles querem para chocar a terra e recuperar esse produto, né? O cara da tecnologia lá, dos celulares lá. Aí tem os políticos que... Não sei porquê. Eu não lembro porquê que eles não querem que a pessoa acredite. Eu acho que é por causa da confusão que vai ter, né? Do pessoal tudo, né? Não teve em 2020. No ano 2000, né? Em alguns anos aí teve o pessoal que era filho do mundo, mas a gente se matou e tudo, né? Teve confusão. Foi a onda. 2012. No ano de 2012. Não sei porquê, mas os políticos estão dizendo para não olhar para cima, né? Não acreditam em saber se tem que se admitir. É igual o antivacina, né? Desculpa aí se você é antivacina, mas... Acreditar que a vacina não vale nada. Acreditar que a vacina não presta. Você não vai vacinar seu filho. Bom, te lembram que os crianças morreram de sarampo, catapora. Tinha muitas mortes. E gripe. Gripe normal se eles morriam antes da vacina anterior. Bom, não vem ao caso. Aí eles sabendo que o cometa ia cair, eles foram avisar o mundo, né? Para poder destruir o cometa. Aí eles inventaram de fazer isso em cima da hora. E quando eles fizeram em cima da hora, não deu certo. O cometa continua lá. E... Pronto. Vão morrer do mesmo jeito. Mas o que me chamou a atenção nesse filme? Nem foi tanta burrice do humano, do ser humano. Foi a... A política errada, né? Fazendo o pessoal não acreditar, né? Não se preparar para isso. E quando eu só ouviram no fim... Quando chegou o cometa chegando mesmo, né? Que eles foram ver. E falando em cometa chegar... É engraçado como os caras olham por cima do cometa e o cometa se passando, né? Do lado assim, né? Não, o certo é para vir em direção, né? Vindo em cima, né? Eu não entendi se é certo ou não, mas eu achei enterrado isso aí. Para mim, o cometa é para vir em cima. Vindo em direção. Uma bolinha vir em cima. Um astelo só, para ele. O pessoal não está de lado. Pode estar também, né? Isso aí. Mas era para a gente ver o cometa vir em cima. Direção. Tipo uma estrela... Uma estrela... Vindo em nossa direção. Mas não, no filme está... A gente vê ele caindo, né? Igual o cometa... Que a gente vê o cometa Raleigh, por exemplo, né? Que dá para ver daqui. Bom, Diego, né? Aqui tem os bancos que estão sem... Minha opinião, né? Assim, lógico. Eu não sei sem lógica. Minha opinião, né? Até que é bom com o sol, né? Eu fico a favor do sol, né? Aí, bom. Voltando ao assunto. A missão deles era avisar todo mundo. Avisar todo mundo para eles se prepararem para a morte, né? Ou então destruir o cometa, né? Destruir o meteoro, né? Aí, se os policiales não vão fazer, não vão fazer muito dinheiro. Eles vão fazer quase em cima da hora e não dar certo. Eles tinham seis meses. Vem para cá que o sol estava na cara. Aí eu lhe pergunto. Se o médico lhe fala que você tem seis meses de vida, o que é que você faz? A primeira reação é que eu vou ser feliz. Vou fazer tudo que eu nunca fiz. Pois é. Mas como é que você sabe que você ainda tem seis meses de vida? Como é que você sabe que daqui a seis meses você ainda está vivo? Não dá para saber, cara. Por isso que eu digo que você tem que viver em cada momento. Quando a pessoa fala viva a cada instante, é verdade. É isso mesmo. É sério. E aí o personagem do Nardcap da Jennifer Lawrence, Lawrence, eles sabiam, eles tinham certeza que em seis meses eles iam morrer. Era certeza absoluta. E o Nardcap ficou jogando, ficou brincando de ser popular, né? Pegando traindo a mulher, traindo a esposa, ser popular. E a Jennifer Lawrence, revoltada, né? Puta mesmo, porque ninguém, assim, com raiva da estupidez humana, virou caixa no supermercado. Aí depois resolveu lascar tudo e foi se drogar, beber, namorar. Mas nem coisa que deram a ver. E não deixar ela feliz também. Aí no finalzinho, quando você viu o comenta, já viu que eles viam o comenta e falaram assim, ah, lascou, agora já era mesmo? Olha, uma hora você vai ficar assim, ó. Legal? Bom, aí no finalzinho que eles estão vendo o comenta, eles sabem que já era mesmo, o cientista principalmente, né? Eles fazem o quê? Fazem nada. O Nardcap resolve fazer o quê? Quando você sabe que é o dia, né? O dia final, né? Pegar e ver os filhos. Chamar a Jennifer Lawrence, né? Não lembro o nome dos pessoal ainda, pra gente que ficou tão ruim. Ontem eu só assisti uma vez, e em duas vezes. Já assisti, era duas horas e meia, eu acho. A gente assistiu até metade. Não aguentamos, falou, não, a mãe continua. Aí a gente assistiu, continua, né? E achando ruim, assim, e assistindo por assistir, mesmo, pra dizer que assistiu. Aí o Nardcap fez o quê? Convidou os amigos, os únicos amigos que ele tinha de verdade, né? Que o resto era só interesse. E convidou os amigos pra jantar na casa da esposa. Sabendo que nesse exato momento, o cometer cair, eles destruíam todo mundo. Aí fizeram o quê? Foram felizes. Nos últimos momentos da vida, eles foram felizes. Eles tinham uma vasquinha, não tem ninguém na rua. Melhor pra falar. Aí nos últimos momentos da vida, eles foram felizes. Eles conseguiram sentir felicidade, de verdade, no coração. Ele tava com a família dele, com os amigos, falando coisas... Assim... Tranquilo, né? Leve-se. Não muito fúteis, e também não muito complexos, né? Aí essa parte aí, eu pensei, caramba, tiveram seis meses. Sabia que ia morrer de incerteza. Tiveram seis meses. E só agora, no último momento, que vão aproveitar. Como todo ser humano. Todo ser humano é assim. Olha, só subia que nem nada, a montanha ali, ó. Aqui. Tô indo lá pra subir. Dá pra ver aquela subdescida ali, ó. Eu já cheguei lá de cima uma vez. Lá de cima eu vim descendo. Quando eu vim, eu não sabia que eu tava, não. Quando eu cheguei ali embaixo, que eu vi esse pé de aqui, que eu me toquei. Não, que eu vi isso aqui. Que eu descobri que eu tava. No último momento. No último momento, ele resolveu se perdoar, pedir perdão à mulher. Spoiler. Descobri que era corno também. Mas foi no último momento. Ele sabia de tudo, seis meses atrás, que ia morrer. E a gente que não sabe, não sabe nem se tem alguns segundos de vida ainda. A gente não aproveita. A gente deixa pra depois. Depois eu faço. Depois eu sou feliz. Não é agora com você mesmo. Preciso de dinheiro. Dinheiro é importante. Mas se você chegar em casa, dar um sorriso pra sua esposa. Sei lá, você tem filho pequeno. Meu filho não quer mais fazer isso comigo, não. Mas se tem um filho pequeno, jogar uma bola com ele. Menininha brincar de boneca. Minha filha, ela perde muito tempo de brincar. Ela tem 11 anos. Ainda perde brincar de boneca comigo. E eu sempre nego. Eu tô cansado, preguiça, tô afim. E depois me arrependo. Eu falo, pô, dia eu tenho brincado, né? Ontem aquele brincar de perguntas e respostas comigo, de tiktok lá. Não, depois, depois. Me arrependi. Ela foi dormir e eu me arrependi. E ela, a minha filha, ela é muito apegada a mim. Né? Diz que a filha pega mais a pai comigo. Matinho também era. Mas aí foi crescendo, né? Foi se distanciando um pouquinho, né? Não tinha muito tempo, essas coisas. Mas a minha filha ainda é muito apegada a mim. Ela ainda gosta muito da minha presença. Gosta aí comigo e tudo, né? Então eu tenho que aproveitar, né, pessoal? Ela tá crescendo também, daqui a pouco ela vai ficar rebelde. Com todos os adolescentes, uma boa recente. E vai querer ficar sozinha com as amiguinhas dela. me deixar de canto. Espero que não, né? Porque hoje eu não deixo a minha mãe de canto, não deixo o meu pai de canto não ainda. Depois de velho, eu curto muito a presença deles. Mas tem que aproveitar bem a vida. Essa é a minha lição. O vídeo não foi muito animado. Foi meio até meu deprimente, se quiser, né? Se a gente quiser, né? Mas nunca entrei nessa rua aqui, porque ali é condomínio. Ali é condomínio, não tem... Não, é contramão. Que é ele que contramou pra carro. Só isso que... Mas vamos até ali só pra gente ver. Vamos ver aqui o... Essa rua aqui. A gente nunca entrou lá pra você olhar. Eu não posso trocar. Eu tô dando essa rua assim. Ela me deu o S10. Pra testar, né? O que eu gostei dessa aqui. Que a qualidade de imagem é muito melhor. Tô vendo aqui. Eu tô usando a câmera frontal. Coisa que eu não uso a câmera frontal. No começo do vídeo, eu tava usando a wide, né? Mais esticada assim. Mas eu não posso trocar trocando de lado. Sem pensar de imediato. Só no botãozinho, né? E eu tava fazendo os vídeos, falando pra caramba. Quando eu fui ver a minha mão, né? A minha mão grande. Sem querer apertou o botão. O botão. Errado. Aí fez um zoom. Só a minha bocona assim. Falando pra vocês. E... E o... E o zoom. Então, eu vou dizer... A câmera frontal pra ele. Que é o que eu tô fazendo, né? Isso não é a primeira vez que acontece, não. Às vezes eu tô gravando. Quando eu viro a câmera pra olhar. Quando eu gravei. Voltava o zoom. Eu tinha pausado. Sem querer. Aconteceu demais. É, minha aladeira aqui é foda. Só usando as minhas costas aqui, ó. Aí não se engana, tá sol. Mas tá o frio. Fumaça aqui. Tá 5 gramas, mas tá frio. Ainda bem que tá esse sol. Se não tivesse sol, eu tava tremendo aqui. Porque quando o sol sai, meu irmão pode tá 5, 6 grados. Tá tremendo de frio. Mas essa rua eu não conheço. Eu não vou subir até lá em cima. Porque eu acho que é onde eu já fui. É só uma rua de lado. Eu vou. Eu vou finalizar com essa com vocês. Vamos subir lá. Lá no topo eu volto com vocês aqui. Aí, ó. Isso aqui é... É muito mais rato que a minha casa, ó. Eu tô meio no altão aqui. Eu comei até de escorregar, né? Essa... Essa bicha aqui. Branca assim pra mim isso é neve. Neve longeiro, né? Em inglês. Eles chamam de black ice. Que fica o asfalto cabelhando. Mas na verdade que tá... Congelado. Cara. Eu tô meio arrependido, viu? Eu queria fazer exercício pra ver se melhoraram essa minha gripe. Pra fazer o corpo suar. Olha lá. Tô meio arrependido, meu. Caramba, tô morrendo aqui. Muito rir, meu. Olha, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui não saiu hoje. Olha. Ótimo. Olha, ó. Fica assim os carros de manhã. Aí depois ele sai. Olha a montanha lá na ponta, ó. Uma coisa no filme, voltando pro filme aqui, que eu achei super interessante também. Meu Deus, continua ou não continua? Acho que eu sei, vai dar atrás do bom condomínio. Vai dar lá por trás. Uma coisa que eu achei super interessante também no filme. Interessante não. Fora de não ter aproveitado a vida por seis meses. Foi a hora da morte, caramba. Eu fiquei tenso, viu? Na hora da morte, eu fiquei super tenso. Porque é aquela agonia. Tu sabe que vai morrer, tá? Ele lá sentado falando do... Na comida lá, que eles gostam. Natural ou artificial. Mas... Eu fiquei agonhado. Eles vinha da mesa tremendo. E não mandou de assunto pra poder... Não pode fazer nada. Não adianta gritar, não adianta se desesperar. Eu acho que é a única cena do filme... Que realmente eu disse. Que filme legal. Esse aqui tá gelado, hein? Então é isso, pessoal. Eu não queria ser um vídeo triste, não. Nem deprimente, não. É só... É realista, né? A morte faz parte. É o final. Ou o começo, né? Não sei. Mas a morte faz parte. É realista. Mas é... É... É a vida também é bela. Eu achei que sabia aproveitar mais. Eu já passei por aqui com a Michelle. Isso aqui vai de trás... Vai pra trás do meu condomínio. Vai parar de subir agora, eu acho. Não sei. Tô morrendo. Falta de preparo físico, meu irmão. É os... Tô indo devagarinho aqui. Relaxa começar a descer. Polícia. Vai até com o fato de ar, meu irmão. Ai. Chegou a ela só tava batendo forte aqui. Vou respirar aqui um pouquinho. Volto já com vocês. Isso aqui é o meu condomínio, gente. É a parte de trás. E eu moro bem na frente. Até que é a parte de trás. Tô na esquina de casa já. Então vou deixar vocês por aqui, ó. É o condomínio aí. Não sei o que os blocos tem, não. Mas tem o tamanho tá legal. O tamanho dele é bom. Então... É o meu condomínio aberto, viu, pessoal? Tem importaria até essas coisas. Não é o condomínio aberto. Qualquer pessoa vai entrar. Eu tirei até o chapéu que tá assustando a minha careca aqui. Olha a fumaça. Não. Tirei sangue. E depois fazer esses anos, não precisa tomar café não. Não pode tomar café não. Vai comer nada. Pode deixar o al dente. Que eu vou descobrir aí. Me falou, não, não. Se o al dente tá bem. Você engoliu, ó. O químico da parte e tudo. Não sei o que. Não sei o al dente, pô. Aí eu tô aqui. Tirei sangue. Não tô bem o café da manhã. E eu dei subir essas ladeiras desgraçadas aí. É igual. Tô morrendo aqui, pessoal. Ainda vou sair daqui a pouco com a aluna. Mas eu não vou filmar pra você, né? Como eu falei, eu vou lá no médico. Vou no médico dela. Vou no outro médico. Passar um pouquinho médico hoje. Aí, pessoal. Aqui é a aldeia. As montanhas. E se eu não canso de me olhar. Olha que coisa boa. Bonito, né? Quando eu vou por a segunda, eu pego pra ali, assim. Só que eu saio, eu venho de lá. Porque aqui ele tá dormindo pra trás, ó. Minha casa é bem ali, assim. Então, tô em casa. Obrigado, pessoal. Não esquece de se inscrever. E deixar aquele like maroto. Valeu. Até mais tarde. É, agora eu vou tomar um café. Aí eu lhe pergunto. Se você tem... Um médico vai falar, você tem seis meses de vida. Você diz, vai fazer o quê? Aí você fala, vou fazer tudo que eu sempre quis. Vou ser feliz, né? Mas... Aí a dúvida é, quanto tempo de vida você tem? Será que você tem seis meses? Será que você tem todos esses anos que você acha que você tem? Isso que me... Isso que me motiva, às vezes, pra ser feliz na vida. Só que é difícil pra caramba, viu? Você fazer tudo que você quer. Você não faz tudo que você quer. Você não é difícil. Primeiro precisa de dinheiro. Aí, pra ter dinheiro, tem que trabalhar. E trabalhar, você perde tempo pra ser feliz. Porque você não é feliz no trabalho. Ninguém é feliz no trabalho. Pode ser o cara do mais feliz, né? Eu amo o meu trabalho. Mas não é feliz no trabalho. Se você pudesse, você ficar fazendo nada. Ele tá trabalhando. Se o dinheiro cair, se você vai fazer nada, você é preferível, na verdade. Aí... Aí... O cara de seis meses. Aí a pessoa... Aí o Leonardo DiCap, ao invés de aproveitar esses seis meses de vida, pra curtir, ele sabia que ele ia morrer, né? Ele tinha certeza. E a menininha, a menina, virou caixa de supermercado. Ah... Jennifer Lawrence, né? Virou caixa de supermercado. E o Leonardo DiCap aproveitou só a fama. Que ia durar seis meses a fama dele, né? Aproveitou a fama, aproveitou pra atrair a mulher e tudo. Gente, tá cansado de ver tua cara. Eu já te falei isso, né? Acabou.